Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um dia no meu canal Então, rapaziada, eu vou fazer o react da música do João Gomes Estão me pedindo pra caralho É o DVD dele, acredite o nome do DVD dele, né, rapaziada João Gomes, na minha opinião Porra, tá maluco, ele é o melhor, porra Rapaziada, o nome da música dele não aceito mais João Gomes, ao vivo em Recife Vamos ver como é que tá, sua obra de arte, estão me pedindo demais E, rapaziada, se inscreve muito Se inscreve no meu canal, se inscreve no meu Instagram E me chamar no direct Bora, porra, vamo logo que eu tô surto pra caralho Quem tá afim de dançar um piseira aí Joga a mãozinha em cima Isso é pegada de raquero Eu valei a minha vida Pra tentar viver a sua Abri mão de tantas coisas Por você Eu agi na emoção Tava cego de paixão Era Deus do céu Você no chão Só que você não valorizou O meu coração acordou Eu não quero mais me deixe em paz Eu não vou Mas chora Nem sofrer E não aceita mais ser usado por você Eu não vou Um, dois, joga a mãozinha em cima Ei, ei, cara Vou namorçar 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 E eu parei a minha vida Pra tentar viver a sua Abri mão de tantas coisas Coisas por você Eu agi na emoção Dava cego de paixão Dava cego de paixão Era Deus do céu Não aceita mais ser usado por você Eu não vou Simbora Recife Alegria, alegria Joga a mãozinha em cima Ei, ei Pegada dela aqui Pegada dela aqui O que mais, João Gomes, na minha opinião, tem a voz que tem um flow muito diferenciado que não precisa mudar de flow para se destacar Ah, quem vai cantar João Gomes? João Gomes é muito brabo, na minha opinião, rapaziada Ele é o melhor E uma das coisas que eu acho mais foda, rapaziada Que, como eu falei, ele não precisa trocar o flow, precisa tirar em nada Ele é normal, ele se destaca E, rapaziada, toda música que ele canta Ele consegue transmitir uma energia muito positiva através das músicas Então é isso que eu acho muito foda Eu gostei demais de ter na vibe mesmo E é isso, mano Muito foda A energia é muito foda do show dele Nunca fui, nunca tive a oportunidade de ir Mas se eu for, velho, tá maluco Se eu for dele, demais, mano Eu ia ficar logo tomando café lá de camarote, pô, se Deus quiser Cara, pessoal, um cafezinho lá do show do João Gomes, caralho, já doido E aí, rapaziada Se inscreve, deixa muito like Menciona a história de vocês E, rapaziada, mandem o link lá no meu Instagram Pra tábua no Facebook, qualquer música que vocês querem E é isso, valeu, rapaziada Até o próximo vídeo, fé em Deus